Você acredita que quanto nós estamos aqui dentro da gente na nossa casa? Não, porra gente, de quanto nós estamos aqui, de livramento para nós, eu não sei se o que pode perder, a gente mostra fora dessa mentira, mas a mentira tem um monte de curio igual, para você ficar desapercebido aqui dentro, então por gentileza, o tempo der, alguns minutos de glória para Deus, alguém tem um monte de glória para Deus, e a mentira tem um monte de glória para Deus, e eu preciso liberar isso aqui, para quem não vai levantar, é paz, não vai levantar, não vai dar glória, e o coração dos Deus que está recebendo, todo o nosso procurado, contra a tua casa, e o coração dos Deus que está recebendo, todo o nosso procurado, contra a tua família, e para o meu Deus, temos a vida sensibilidade, já está bem retirada, gente, a mentira, a mentira, eu não quero nada agora, eu quero dizer, a mentira, eu quero dizer, a mentira, a mentira, vejo o rebeliço na congregação, vejo o rebeliço na congregação, acaba de pesar aqui dentro do varão, vejo o rebeliço na congregação, acabou de pesar aqui dentro do varão, e junto dele, você e o senhor, junto da Gabriel, e o direito do Deus, Fiquei a bandeja dele em trás da pele. 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 É isso aí, é isso aí JÁ, 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 JÁ Grande da memória no nosso năm Somada alegria Com deliciosos Somada ao meu humano Nada da memória Nada do ajão do que não 다 go constants Assim, participar Páisis, participar Páisis, participar Música 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 Abertura Seu grande não valeu ninguém Vamos representar na marcha do governo E aí, 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 aí Acabou de vencer Os vagabundo é que não vai Tcharam, tcharam, tcharam Para que as palmas nascem Não foda com a chave, pesada do exame Acabei de pisar, pepe, 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 pepe lapse em campo, abraço! Eu estou tendo uma vela Ele vai ter uma espada na mão E lá uma cama na sarata E nessa espada Eu fiz fico de justiça Fico de fico de fico de fico Jesus vai fazer justiça Fico de fico de fico de fico de fico de fico E onde estáates a committees Fico de fico e fico de fico de fico de fico de fico? Isso é isso O que vai acontecer de fico de fico? É que eu vou perder a situação E eu gostei É a primeira vez Não é muito Eu sof Korea Aí a primeira vez É a primeira vez E isso está conteúdo Agora esse é o 就是 E vai dar, dei salvos, ai 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 De marcha no teu pé Tá toda hora de magia, Pedro Dizem disso, que fizeram para tua família Você vai pisar com o time Você tá no canal Já tem jovens, tem mais aqui Se vai agraver de salvos Se vai agraver de Deus Senhor, eu digo um, com a vitória da Baxaca, eu digo, gente, esse, tem muita gente de esperança aqui dentro. Acabou de brincar a palavra no meu filho, mas tem muita gente de esperança aqui dentro. E faz-se com a palavra, e se eu fosse você, está no salão desse mistério, esse caso é bem delicado. E faz-se com a palavra, e se eu fosse você, está no salão desse mistério, esse, tem muita gente de esperança aqui dentro. E faz-se com a palavra, e se eu fosse você, está no salão desse mistério, esse, tem muita gente de esperança aqui dentro. E faz-se com a palavra, e se eu fosse você, está no salão desse mistério, esse, tem muita gente de esperança aqui dentro. E faz-se com a palavra, e se eu fosse você, está no salão desse mistério, esse, tem muita gente de esperança aqui dentro. Eu estou escutando o barulho aqui dentro.